Gravando aqui em Cabo Frio, olha que avenida! Olha que avenida espetacular aqui, gente, olha aí! Só casas bonitas, né? Tudo, olha, tudo gramado, tudo limpinho, tudo organizado. Cabo Frio é show de bola! Show mesmo! Gente, é tudo muito verde, eu tô impressionado com essa área e região dos lagos, porque é tudo muito verde, ó, tudo muito bonito. Olha, tá vendo? Olha pra lá. Eles têm muito cuidado com essa questão das árvores, da vegetação aqui nessa área e região dos lagos. A pessoa não sai cortando árvore fácil não, hein? Aqui, e quando tem alguma que tá nessa situação aqui, ó, tá vendo? Eles já saem plantando outras aí novas aqui do lado. Pra substituir, né? É! Que nada é pra sempre também, né? As árvores também tem um período que elas... É, tem um período de vida. É, nós vamos... Olha quantas novas estão sendo plantadas, olha! Muito bonito tudo por aqui, casas lindas, muito bem preservadas, né? É uma cidade encantadora também, viu? Sim! Parabéns, Cabo Frio! Parabéns, Cabo Frio! Tá se apresentando muito bem para o Brasil! E olha aí! Fizeram a ciclovia aqui no meio da pista, mais alta também, tá vendo? Ah, tem aqui, ó! Olha aí! Tem uma outra cidade que a gente viu isso também! Foi Campos! Campos dos... Lindo as casas, olha! É uma ideia excelente fazer porque os carros não ficam... Ficam mais para baixo, né? Exato! E elas têm uma proteção natural. Muito bonito tudo por aqui! Muito bem cuidado! Cidade caprichada, cidade linda, Cabo Frio! Olha para lá, olha para lá! A gente não consegue nem estabelecer comparação, né? Você fica vendo uma, outra e uma e outra. A beleza de Rio das Ostras, a beleza de Búzios e agora a beleza de Cabo Frio. Cada um com a sua beleza. Com o seu charme, com o seu estilo. E é... As pessoas sempre perguntam, né? Por exemplo, nós rodamos 30 e tantas cidades em Minas, o pessoal me pergunta, e qual que te encantou mais? Não sei. Não consegui, gente. Não consigo. Não consigo descobrir, eu apaixonei por todas. Não é papo furado, não. A gente não consegue mesmo, porque mesmo fora do ar aqui, quando a gente está conversando... É, às vezes eu pergunto dourado, dourado, fala para mim, só para mim, qual que você gostou mais? Eu não consigo. Ou qual que você não gostou? E a gente não consegue, não consegue ter essa resposta. São todas. Nem no particular. Todas estão no coração. Nem no particular, exatamente. Vamos rodar mais essa rua aqui. Porque cada um tem uma beleza diferente. Pois é. Olha, cada rua maravilhosa. Olha isso. Que lindo isso aqui. Olha aí. Não é? Uma rua incrível com várias aqui que parece ser uma pousada. Casas geminadas, né? Que o pessoal fala. Olha que bacana, hein? Academia. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Que você viu lá quando você estava lá naquela parte onde tinha os barcos. Nós estão vendo ela aqui também, ó. É, ela é vista em toda parte. Pois é. Porque é no alto, né? De jeito é antiga também. E ela está virada para o mar. Olha as árvores podadinhas redondas ali. É. Teve um lugar que foi em Retiro, né? Em Murié, parece que tinha umas árvores. Região dos Lagos. Região dos Lagos.